E aí, tá sem planos para o final de semana? O cinema pode ser uma ótima opção. O que não vão faltar são estreias, ação e até comédia brasileira. Começamos pela ação com o filme O Passageiro. Neste longa, o consagrado ator Liam Neeson está em um trem e terá que descobrir qual passageiro não deveria estar nessa viagem antes da última parada. O típico filme para quem gosta de boas cenas de ação e reviravoltas... Agora, se você gosta daquele humor escrachado, os farofeiros devem te agradar. Uma comédia brasileira acompanha quatro famílias que decidem passar o feriado juntas. Mas as personalidades de cada uma delas irá gerar grandes confusões e boas gargalhadas. E aí, se interessou por algum deles? Comenta aqui embaixo qual você vai querer e se liga também na nossa programação completa. Mais informações sobre horários, locais e filmes nos cinemas da região, você pode acompanhar no R.I.Online, onde toda quinta-feira nós publicamos uma programação de cinema do ABC pra você. E aí, gente. E aí, gente. Olha aí, gente.